Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a parte 3 dessa sequência de estudos da Lei 11.350. Na parte 1 a gente trouxe alguns aspectos iniciais, fomos desenvolvendo e agora nós estamos na parte 3. Na descrição do vídeo estão aqui os links para que você possa ter acesso aos vídeos anteriores, bem como a nossa playlist aqui para que você tenha uma sequência organizada. Por que? Esse vídeo é completo e também objetivo, para que também você não canse e seja feito de uma vez só. Então está dividido em partes, então seja bem-vindo, tá bom? Essa lei, como eu já disse também, é uma lei atualizada. Então embora esteja aqui Lei 11.350 de 2006, com as alterações significa que ela está atualizada. Outro detalhe bastante importante para você que está estudando para a gente como tá de saúde, para a gente endemias e quer complementar os seus estudos, também está na descrição e também nos comentários o contato para adquirir materiais para você complementar os estudos. Ler o material em PDF é extremamente importante para que você tenha um desenvolvimento de leitura, porque assistir vídeo aula é muito legal, é muito bom, mas a sua prova é leitura. Então você desenvolver também esse aspecto é extremamente eficaz para que você tenha um desempenho ainda melhor, tá bom? Então tá lá, material de 15, 20, 25 reais, tem várias opções para que você possa ter esse material e que vai te ajudar bastante, tá? Eu mando bastante coisa e a depender aqui mando até algumas coisinhas a mais como um plus para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Parágrafo 4º, continuando aqui das atribuições do agente comunitário de saúde. No modelo de atenção em saúde, fundamentado na assistência profissional em saúde da família, e desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do agente em sua área geográfica de atuação assistida por profissional de nível superior membro da equipe. Gente, aqui eu vou elencar para você as atribuições desse parágrafo 4º, mas é uma coisa que foi inclusa na lei em 2018, mas que muitas cidades ainda não implantaram por causa dessa quantidade de requisitos. Se não tiver esses requisitos, essas próximas atribuições que a gente vai ver não podem ser executadas. Por quê? É uma garantia do agente para que ele não sofra dupla função de cargo, porque algumas funções aqui estão relacionadas a técnico de enfermagem. Então não se assuste porque... Ah, isso aqui, vou ter que fazer isso, Gustavo? É muito provável que não, porque para poder fazer, você precisa ver aqui os requisitos. Quais são? Primeiro, você tem que ter concluído o curso técnico. Sem o curso técnico, não vai. Já, primeiro, concluiu o curso técnico, beleza. Você tem que ter os equipamentos, tá bom? Se você não tiver os equipamentos adequados, não vai. Tem que ser na sua área de atuação, tá bom? Lembra que o acesso está vinculado à área, então tem que ser na sua área de atuação. E também tem que ser assistido, ou seja, tem que ser auxiliar, tem que ser cuidado. Organizado por quem? Por um profissional de nível superior. De nível médio já não vale, tem que ser nível superior, tá bom? Então tem que estar presente todos esses requisitos para que possa chegar aqui e entrar nas próximas atribuições, tá bom? E quais são essas atribuições? Aferir pressão arterial durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. Olha só, temos sempre essa aqui, encaminhando o paciente. Por quê? O agente, sempre que tiver algum tipo de identificação de problema, ele encaminha. É sempre isso. O trabalho do agente, tanto do agente de saúde quanto do agente de endemias, não é promover a saúde, mas tem coisas que não estão dentro do contexto dele, não estão dentro da atribuição. A atribuição é identificar problemas, identificou os sinais que devem ser cuidados, encaminha, beleza? Medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional. Olha só, tudo em caráter excepcional, ou seja, significa que não é uma coisa que tem que ser feita durante a rotina. Por isso que também os municípios principalmente não querem fazer isso aqui, porque vão ter que gerar vários custos de fazer curso, aumentar equipamentos para ser caráter excepcional, porque isso aqui não é trabalho contínuo do agente, tá bom? Mas vamos lá, deu problema na medição, encaminha o paciente para a unidade de saúde de referência, beleza? Aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar e em caráter excepcional. Um detalhe aqui, se a sua pergunta jogar durante a consulta médica dentro da unidade de saúde, o agente pode? Não, ela tem que estar atrelada aqui, gente, a visita domiciliar, que é muito fácil, né, de desviar aqui as funções, fazer um esqueminha. Não, gente, a lei já foi para, assim, ó, vocês vão poder fazer isso aqui, mas dentro das atividades do agente. Nada de ficar colocando a gente dentro do posto, tá? Deu problema? Encaminha o paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. Orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicamentos. Esse aqui pode ser feito mais contínuo, né, e quando tiver situação de vulnerabilidade. Então, ensinar a pessoa a fazer o uso correto dos medicamentos, olha só que pegadinha. Administrar e, para que possa ser feito da maneira correta os medicamentos, é atribuição do ACS. Mas, detalhe, prescrever medicamentos é atribuição do ACS? Não, não é. É do médico, tá bom? É o médico. Nem o enfermeiro pode, porque o que tem nível superior vai ter o agente comitado de saúde. Independentemente se é um técnico ou não, é o médico. Agora, orientar sobre a administração correta, aí beleza. E quem que vai passar isso? Gente, como eu disse no começo do vídeo, o profissional de nível superior. Quem que é o profissional de nível superior nessa situação? O médico. O enfermeiro também tem a capacidade, tem a aptidão. O farmacêutico também. Então, temos aqui uma coisa ligando a outra, tá? Agora, vamos lá. Continuando. Verificação antropométrica. Também aqui fazendo parte das atribuições. Vocês viram? É um rol bem curto de situação. Uma lista bem curta de situações. Mas que estão presentes aqui e tem esse requisito. Agora a gente vai para o parágrafo quinto. Já é uma outra situação, beleza? Ó, no modelo de atenção e saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são atividades do ACS, são consideradas atividades com os demais membros da equipe. Em sua área geográfica de atuação. Sempre, né? Porque o ACS tem que morar na área de atuação. Beleza? Então, vamos lá. Trabalho em equipe. Como a gente sempre fala, né? O ACS não está sozinho. Ele não é o herói sozinho. A equipe toda está trabalhando. Que equipe que é essa? Equipe de saúde da família. Normalmente, tem uma equipe de apoio também ajudando. Que é o NASF. Que é o Núcleo de Atenção e Saúde da Família. Muito bacana também esse trabalho. Com vários outros profissionais especializados. Um ajudando o outro. Então, a equipe. Membros da equipe. São várias pessoas envolvidas. E o ACS está inserido nessa equipe. E que pode aqui contribuir. E que são atividades para que possa contribuir. Então, vamos lá. Participar no planejamento. E no mapeamento institucional, social e demográfico. Por que o ACS tem que participar disso? Por que, criatura? Quem sabe melhor o contexto da população se não o ACS? Não é ele que faz a visita do domiciliar direto? Então, ele tem que estar inserido nesse contexto. Ele tem que ajudar no planejamento. O ACS tem força de opinião. Para dar a sua opinião. E ser relevado, considerado a opinião dele. Porque ele conhece como está aquela população. Tá bom? Consolidação e análise de dados objetivos através das visitas domiciliares. Consolidar aquelas informações para ver quantos hipertensos tem na minha população. Quantos gestantes tem naquela população. Quantas pessoas com diabetes naquela área de atuação. Enfim, consolidar. Pegar números totais para ver se está diminuindo. Alguns casos está aumentando. O nível de população. Enfim, consolidar os dados. Consolidar o que? É juntar todos aqueles pequenos dados. E fazer um contexto geral. E unir aquelas informações. Para que possam ser formuladas estratégias. Enfim, realização de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade. De informações obtidas em levantamentos sócio-epidemiológicos. Realizadas pela equipe de saúde. Realizar ações. Para que possibilitem o conhecimento. Gente, que princípio aqui que foi trabalhado na aula anterior. Que está sendo elencado. Que atividade aqui que até trazemos no conceito anterior. Que está sendo trabalhado. Gente, educação popular em saúde. Está vendo? Está dentro do capo. Está dentro do próprio artigo lá no início. Levar o conhecimento da população. De como está a saúde daquela população como um todo. É extremamente importante. Aí a população fica alerta. Vai tentar ajudar. Para que possa diminuir. E como que vai ajudar se elas não sabem? E quem que vai levar esse conhecimento? Você acesse. Tá bom? Participação na elaboração. Na implementação. Avaliação e reprogramação permanente dos planos de ação. Para enfrentamento de determinantes no processo saúde-doença. Palavrinha aqui bastante relevante. Porque o processo saúde-doença é o que, gente? É o processo natural onde acontece a pessoa. Tem saúde. E em determinados momentos ela pode ficar doente. Então, entender essa dinâmica entre ficar saudável, ter saúde e ficar doente. Entender essa dinâmica ajuda bastante para que você possa prevenir. Para que a pessoa não passe para o estado de doença. Então, ajudar nesse planejamento, nesse plano de ações para acabar com esses determinantes. Com essas situações que fazem surgir as doenças é muito importante. A orientação de indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidas no âmbito da atenção básica. Gente, olha só que interessante. Você vai chegar lá, no fulano, e falar Olha, nós estamos com uma campanha de vacinação. É bastante importante. Você já é idoso. Você tem que tomar a vacina da gripe todo ano. Então, vai até o posto de saúde. Você tem até o tal dia para você poder se vacinar aí de uma forma adequada. Você está fazendo o que? Você está levando uma informação de um serviço que está sendo ofertado na unidade sua de saúde. Você fala horário, você fala condição. Você dá até dica de qual horário que tem menor fluxo de pessoas. Para a pessoa ter o melhor atendimento possível. Olha só que bacana. Você está promovendo a saúde, meu amigo. Você está fazendo um trabalho gigantesco para a saúde. É um trabalho ingrato? É sim, porque você não vê o resultado. Mas a ausência do resultado é o seu resultado. O que isso quer dizer, Gustavo? Quando a pessoa não tem aquela doença. Porque a gente vê a doença, né? Quando você não vê a doença, significa que o seu trabalho está sendo realizado. Quando você vê aquele fulano ir lá tomar a vacina. Você está vendo o seu resultado. Legal? Planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações em saúde. Muito relacionado ao que a gente falou anteriormente. Estímula a participação da comunidade no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações locais em saúde. Participação popular, social, comunitária. Enfim. Várias informações aqui para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem alguma dúvida, algum comentário? Comente aqui que foi o teu prazer em te responder. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.